Era pra ser assim, vou ser longe de mim, vou ser longe de mim Pra que eu conseguir, tudo o que eu prometi, tudo o que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer, sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai que triste, vem Eu sei que um dia eu vou te encontrar, e para sempre vou te abraçar Nem o tempo pode apagar, tudo aquilo que a gente viveu Você e eu, você e eu, você e eu Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu Você e eu, você e eu, você e eu Não era pra ser assim, vou ser longe de mim, vou ser longe de mim E agora que eu conseguir, tudo o que eu prometi, tudo o que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer, sem mais nem menos Deus tirou você de mim